Os cara fez a fusão da putaria, né? Tá igual Vedito e Goku Wallace SD e Todd Prod É a fusão que as piranha gostam, pô Relaxa aí, piranha Se concentra e escuta isso aqui Se for magrinho eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Vem pro, vem pro vale funk Vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar Vem pro vale funk Vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta Vem, vem filha da puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta Vem, vem filha da puta Pega, desapega, desapega Com a xerica Pega, desapega, com a xerica Pega e desapega com xereca É maluco, não dá pra sentar O Zé Tibelo que vai te botar O DJ que tá tocando E hoje ele quer ver você sentar Senta, senta, senta aqui Senta, senta, senta lá Toma maconha pra você sentar Toma balinha pra você chupar Senta, senta, senta aqui Senta, senta, senta lá Senta, senta, senta aqui Senta, senta, senta lá Os cara fez a fusão da putaria, né? Tá igual o Vedito e o Goku O Alos é o SD e o Todd Prod, pô É a fusão que as piranha gostam, pô Relaxa aí, piranha Se concentra e escuta isso aqui, ó